e fala galera pessoal tudo bem Gabriel Braga mais uma vez aqui com vocês e pessoal primeiramente eu quero agradecer o carinho de vocês que vocês têm demonstrado tanto em mensagens nos privados aí tanto o Instagram quanto o YouTube até mesmo lá no telegram o pessoal que me acompanha eu fico muito feliz mesmo e grato a Deus por tudo que vocês têm feito na minha vida pelas mensagens de incentivo e isso me faz com certeza querer postar mais materiais aqui cada dia mais para vocês tá eu fico bem alegre pessoal porque eu vejo que o meu canal não tem só guitarrista tem muito músico aí tecladista baixista que acompanha vídeo de um guitarrista cara pois é uma coisa muito legal então eu trouxe aqui para vocês um vídeo que assim galera esse vídeo ele era um vídeo exclusivo para os meus alunos os alunos do guitar for Jesus então é um vídeo que eu ia publicar só para os meus alunos porém acabei conversando com eles e eu decidi colocar esse vídeo aqui para todos então esse vídeo vai ficar um vídeo longo tá aviso a todos porque é um vídeo muito 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 bacana é ouro cara esse tipo de vídeo aqui geralmente a gente não vê no YouTube tá mas eu vou colocar aqui para vocês para tentar ajudar a galera aí que tem muita dúvida tem muito desespero nessa parte de sonoridades questão de timbragem questão de regulagem e até mesmo que comprar o que não comprar tá bom galera que Deus abençoe a vida de vocês nós estamos juntos nessa caminhada de antemão já peço para você que não me acompanha no Instagram eu vou deixar meu insta aqui para vocês e segue lá por gentileza porque isso ajuda um monte tá pessoal é um trabalho que eu não tenho nenhum patrocinador nenhum apoio o meu apoio é de Deus e apoio da minha família só que eu tenho mas é isso que basta entendeu tudo que excede isso aqui é um presente de Deus e a graça dele então tendo família tendo condições de comprar esses equipamentos por mais simples que eles sejam já nos ajudam muito tá bom pessoal então humildemente peço para você acompanhe nosso trabalho se inscreve no canal ative as notificações deixe seu comentário é que já bade sempre né mas cara eu achava que não fazia diferença mas faz muita diferença tá bom que Deus abençoe e tamo junto valeu vamos para o vídeo galera seguinte montei meu pedal board nessa posição como vocês estão vendo é um pedal board muito simples ele tem apenas 5 pedais porque a ideia galera não é falar de pedais aqui a ideia é ensinar vocês como regular como fazer um timbre com pedal com pedaleira com qualquer outra coisa e mostrar para vocês o que que é útil o que não é útil falar a verdade para muitos porque tem muita gente que não tem experiência na área aí quando quer montar um pedal board montar ou comprar uma pedaleira não sabe o que fazer então eu quero poder ajudar vocês desta forma aqui então seguinte pessoal eu quero classificar pegar o setup de pedais que eu acho mais básico é o mais funcional de todos e quais são os efeitos que eu acho que são os mais importantes na opinião do Gabriel eu acredito que um compressor dependendo do do tipo de guitarra que tu usa ele vem bem depois do compressor overdrive tá hoje em dia cada vez menos nós temos usado pedais de distortion nosso pedal board e sim nós temos usado dois overdrive daí usa um em cima do outro tá usa um mais fraco e outro mais mais forte entendeu a gente coloca um pouco mais de ganho e quando quer um timbre para solo a gente acaba colocando um por cima do outro posteriormente entre o pedal de volume que eu acho muito importante lembrando que essa dica aqui ela é voltada para os músicos da igreja tá músicos que tocam em cima dos púlpitos pedal de volume para ter controle de tudo para poder fazer as ambiências então para mim é um pedal extremamente importante eu hoje eu não toco sem pedal de volume para mim é um dos pedais mais importantes apesar dele não ter efeito nenhum é um dos pedais que eu acho mais importante dentro do pedal board depois entra o um stomp box tá galera aqui eu quero deixar frisado que o stomp box ele pode ser um pedal só tipo um pedal de coros um pedal de de fez sei lá um trêmulo mas a idéia do stomp box é tu ter vários efeitos dentro de uma caixinha só no caso aqui eu estou usando a m5 como stomp box ela tem vários efeitos então eu uso ela como como uma caixinha de efeitos esquece o nome lá n6 esquece o nome zorec esquece o nome dmt esquece o nome da furman da boss vamos pensar nos efeitos em si tá bom então aqui vários efeitos dentro depois para dar de volume né tá antes porque eu uso os drives dela como eu tô usando só um overdrive eu preciso de drives aqui também então por isso que eu boto antes do pedal de volume uma coisa que eu quero deixar frisado para vocês drives sempre antes do pedal de volume tá porque se você colocar ali antes dos drives o que vai acontecer ele vai reduzir o ganho do tempo de ter overdrive e a gente não quer isso a gente quer que ele zere o volume da guitarra e depois você bota as ambiências que no caso aqui eu tô usando o reverb apenas certo pelo amor está bem pobre mas Deus sabe de tudo se você estiver ouvindo um chiado um grunhido é o meu cachorro a Fiona vocês conhecem ela tá incomodando porque ela quer atenção mas eu não posso dar atenção para ela nesse momento certo galera então vamos lá o que mais agora nós vamos fazer agora nós vamos tocar né vamos pegar aqui uma guitarra e eu vou explicar um pouquinho sobre cada efeito sobre o que cada um faz sim pessoal a primeira dia eu quero dar para vocês é aqui ó no painel do amplificador que vocês forem utilizar o grande erro da galera é esquecer desse cara aqui cara tudo que você for fazer na guitarra no pedal vai sair nesse cara aqui então esse cara tem que tá bem regulado então o que que eu sempre aconselho antes de se você toca um amplificador que você não conhece fleta ele deixa o som fletado o que que é fletar o som dele né é deixar todas as configurações no meio para você conseguir sentir o som dele sem nenhuma alteração basicamente tá galera então nesse vídeo eu vou usar ele fletado para poder mostrar para vocês o som do o pedalboard certo então o som clean dele deixa eu colocar a câmera no pedestal aqui galera bom então pessoal o tibre da guitarra clean tá sem nenhuma alteração sem passar por placa de auge nada é só o que vocês estão escutando com o amplificador aqui ao meu lado é esse aqui ó então ela tá um pouquinho desafinada mas vamos começar aqui pessoal pelo compressor tá eu tenho um compressor aqui salvo na m5 mas como eu tô com uma escassez de pedais mas acaba que eu não uso muito compressor mas eu quero mostrar para vocês o que que o compressor faz tá qual que é a ideia aqui ó o compressor ele pega pessoal ele afunila as frequências a gente tem frequência grave frequência média frequência aguda ele pega todas as frequências e afunila tá as vezes quando a gente usa guitarra com single eu acabo usando porque eu acho assim com um caputouro muito magrinho então fica esse som aqui ó mais mastigado ó ele tá com o volume bem baixinho né dá para aumentar um pouquinho mais então sim se eu der um pouquinho mais de level aqui vocês vão conseguir sentir um pouquinho mais do compressor começa pelo compressor beleza primeira coisa a gente coloca compressor no seu lugar certo posteriormente nós vamos entrar lá no overdrive de primeiro estágio tá o seu verdade pode ser dentro da pedaleira pode ser dentro do pedal board tanto faz mas a regulagem via de regra ela vai ser a regulagem do overdrive de primeiro estágio pessoal eu acredito que tem que ser sempre nessa nesse pensamento aqui ó nós temos o som da guitarra clean tá o overdrive a regulagem do overdrive de primeiro estágio pessoal eu quero dizer para vocês qual que é o princípio que a gente deve seguir o overdrive de primeiro estágio ele não deve alterar o som da tua guitarra ele deve acrescentar um pouco mais de ganho ele deve dar aquela encorpada no teu som de guitarra então se você colocar um overdrive de primeiro estágio e se o overdrive por exemplo ele alterar demais as frequências da tua guitarra aqui ó aí ele já perdeu a sua característica entendeu então o que a gente faz a gente deixa um pouco menos de ganho para quando a gente toque as notas ó ó ele não altera muito som da tua guitarra então por exemplo aqui ó se eu for fazer uma frase com uma pegada um pouco mais forte então ó ele responde bem então essa é a característica do overdrive de primeiro estágio e uma coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui ó o tone pessoal ele é muito importante não coloca muito tone dependendo do amplificador que tu utiliza porque ele vai deixar o seu som abelhudo e o que que acontece quando vocês forem somar esse cara com o overdrive de segundo estágio esse tone interfere bastante no som do segundo então eu aconselho a não colocar muito tone no primeiro estágio para que ele não venha alterar demais o timbre do segundo certo? não coloca muito ganho deixa para colocar mais ganho no próximo agora mudando um pouquinho mais a posição da minha câmera aqui galera eu vou falar do segundo estágio tá? o segundo estágio é o seguinte o meu segundo estágio ele é um pouco mais ardido do que o normal geralmente a galera usa um segundo estágio um pouco mais leve mas eu como eu tenho uma demanda muito forte de solos e coisas assim nas situações que eu toco então meu segundo estágio já tem que ser um pouco mais nervoso então eu tenho um tubo screamer aqui salvo na M5 e eu digo assim cara a máquina em si para mim é só uma lata porque eu tento buscar o meu som com qualquer equipamento então olha só aqui tá o meu tubo screamer vocês vão ver que ele é bem ardido só que ele não é tanto quanto eu precisaria para fazer um solo então olha aqui ó deixa eu baixar um pouquinho que ele está bem alto aqui vou baixar no amplificador que é mais fácil então ó eu consigo limpar um pouco dele na mão mas ele ainda não é um timbre para solo então o que que eu faço? agora para obter o meu som de solo eu venho aqui e acrescento o meu ó a Fiona coando que eu falei para vocês ó eu venho aqui deu Fiona quieta fica quieta mas acontece que ele ainda não é aquele som que eu espero para fazer um solo então o que que eu vou fazer agora eu vou colocar o meu primeiro estágio junto ele vai dar uma encorpada e aí sim aí a brincadeira fica muito legal ele ganha muito mais corpo eu tenho um delay salvo no meu amplificador aqui porque ele tem presets de efeitos também galera que eu utilizo tá? então deixa eu mostrar para vocês como que fica com um delay junto tá? então ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí É a configuração do overdrive de segundo estágio Uma coisa que eu quero ensinar pra vocês Aqui também, ó, galera Que no overdrive de segundo estágio Eu coloco um pouquinho mais de médio Então ele é um pouco mais aberto que aquele lá Tá? Então assim, ó, eu configuro um Um pouco mais grave e um um pouco mais Agudo, tá? Porque depois na soma Eles vão se equilibrar um com o outro E é legal que o segundo estágio Seja um pouco mais agudo, pessoal Porque Geralmente, quando ele tem mais ganho Ele tem um voice um pouquinho mais alto Então ele aparece muito mais na mix Então o que acontece? Quando ele vem em evidência Aquele cara lá segura um pouco essas frequências altas Desse moço aqui, entendeu? Então sempre equilibre as coisas Quando tu bota muito de um Bota menos do outro Pra equilibrar O equilíbrio é a chave de tudo aqui neste caso Certo? Então aqui eu estou usando a fonte de drive 1 E a fonte de drive 2 Overdrive de primeiro estágio Com pouco ganho E pouco tone E aqui eu venho com mais ganho E um pouquinho mais de agudo também De treble ali Certo, galera? Então Na parte dos drives Eu vou mostrar outra situação depois pra vocês Que também daria certo Da hora da gente regular Gabriel, como que seria Se eu tivesse uma pedaleira? Eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui Pra vocês entenderem Quer ver? Pessoal, agora imaginem comigo Que o meu amplificador aqui Seja o pré-amp da pedaleira de vocês Certo? Então olha só Ah, Gabriel Tem uma simulação de marcha lá Que eu acho muito legal O som dela Não sei o que Esse, aquele outro Mas ainda não consigo fazer um solo Porque eu acho muito pouco ganho Vocês podem colocar um pedal De turbo screamer Um overdrive em cima dele Na própria pedaleira Que tem essa opção De colocar um pedal Pra empurrar o amplificador Aqui nesse caso Eu preparei como se fosse o pré-amp Eu mexi um pouco Na configuração de grave Médio e agudo Pode ver Eu tirei um pouquinho de agudo Bem pouquinho E tirei um pouquinho de grave E dei ali o médio Um pouquinho mais do que Doze horas Certo, galera? O ganho Eu botei no máximo Porque é uma parte do crunch Não é a parte de overdrive Que é mais pesada Eu botei no crunch Então só o som do meu amplificador Sem a simulação de Então só o som do meu amplificador Sem nada Sem overdrive de primeiro estágio Fica assim Ó Tá meio fraco ainda Não tem aquela definição Que eu quero De notas e tudo Então agora Eu posso vir com o meu Overdrive de primeiro estágio E ó Então eu já fico Com bem mais corpo Uma pegada de médio Bem mais interessante Outro detalhe importante O pessoal pergunta Gabriel, por que o pedal de volume Ele é tão importante assim? Cara O pedal de volume Ele vai ser um controlador Da dinâmica da música Nos pés de vocês Então às vezes Se você quer tirar um pouquinho Na guitarra da mix Você tira sempre Com o pedal de volume Então eu sempre toco Com o pé apoiado aqui Tá? Desculpa o pé de meia Aqui tá pessoal Mas ó Sempre com o pé apoiado Outra coisa Para os próprios swells Que é aquela brincadeira Com volumes Que a gente faz É muito importante Fazer com ele Porque aqui na mão Nós trabalhamos potência E não é volume Então acontece Que isso aí Fica bagunçado Se for feito só com a mão Por exemplo aqui ó Não é a mesma coisa Tá pessoal Agora vamos para a parte Que a galera mais gosta De saber Que é as ambiências Tá pessoal As ambiências São advindas Do reverb E do delay Qual que é a sequência Correta? Primeiro vem delay Depois vem reverb Certo galera? Então Não errem nesse ponto Então depois O que que eu vou colocar aqui Nesse momento Eu vou achar um delay Que eu gosto de utilizar muito Que é um delay analógico É um delay analógico Com a modulação Ele vai se deteriorando Tá? Vai se deteriorando Aos poucos Então ó Então ó De novo Vou dar um pouquinho mais De volume para você escutar Esse é o delay Que eu utilizo Então como vocês estão vendo Ele não tem muita cauda Ele não é um delay exagerado Por quê? O exagero vai vir aqui Entendeu? As ambiências Pessoal Uma dica que eu dou para vocês A ambiência de verdade De vocês Ela não vem do delay Ela vem do reverb Porque a sensação de sai Ela mora aqui dentro Então é mentira de muitos Que vocês vão conseguir A ambiência apenas com delay É uma grande mentira As ambiências moram aqui Nessa caixinha No reverb Então esqueçam o nome da Furman Esqueçam o nome de qualquer outra marca Vocês tem que saber tirar Esse tipo de som Com os equipamentos Que vocês tem Porém Uma coisa que eu quero falar para vocês Que não há som de reverb grande Se o reverb não for modulado Entendeu? Então aqui eu tenho Um reverb modulado Com bastante cauda Então o que eu faço Aqui ó Eu acho que eu estou com problema Nesse cabo aqui ó Você tem que trocar Então o que acontece Aqui tá O reverb modulado Tá acionado Então o som dele Sem o delay Vou tirar o delay aqui ó É esse cara aqui ó Ó Então Um Dois Três Quatro Três Então fica muito bacana os dois juntos E a dica de regulagem Que eu deixo pra vocês aqui galera Olha só, reverb grave Se eu botar o filtro pro meio aqui Vai ficar agudo E olha só como ele fica Olha com o delay junto Isso aqui some na mix Lá na igreja vai sumir Então se tu deixar ele mais grave aqui O que acontece? A guitarra vem mais O timbre da guitarra originalmente vem muito mais do que antes Então essa é a dica que eu já dei em outros vídeos E trago pra vocês de novo E falando agora aqui do delay Uma coisa que eu aconselho É a utilização da colcheia pontuada também Eu gosto muito de utilizar a colcheia pontuada Que nós estamos usando Eu não coloco muito mix E não coloco muito feedback Porque entra aquela jogada dos equilíbrios Que eu falei pra vocês Tem muito reverb Então tem que ter pouco delay Os dois juntos vai dar errado Beleza? Certinho galera Então aqui na parte do setup É o que eu utilizo Agora falando do stomp box Que eu queria dar uma dica pra vocês O que é bom ter um stomp box? Porque tem vários efeitos aqui dentro Então tu não precisa comprar pedais separados Tipo eu quero um tremulo Eu tenho um tremulo aqui Então eu posso estar escolhendo vários efeitos E eu mato com um pedal só Vários outros efeitos que eu precisaria Certo? Gabriel, não tenho dois drives O que eu faço? Olha o que eu faço galera Não tenho dois drives Então o que eu utilizo? Eu coloco o meu drive aqui O primeiro estágio E coloco um booster antes dele Então eu quero uma coisa mais forte O booster antes desse pedal Olha o corpo que esse cara dá Entendeu? Então ele é um booster Que eu coloco antes dos drives A posição do booster também interfere Se ele viesse pra cá Como ele estava antes Ele só ia dar volume Não ia dar esse corpo Beleza galera? Vamos fazer isso aqui em outra situação agora? Pessoal, então olha só Agora vamos montar o mesmo esquema Em uma outra plataforma Distinta Pra mostrar pra vocês Que é possível a gente ter som Pessoal Com vários equipamentos Aqui eu vou mostrar a mesma coisa Que eu fiz lá no meu No meu amplificador físico Eu vou trazer pra cá o mesmo pensamento Porque daí cai por terra aquela coisa Ah, eu não vou conseguir fazer Com o equipamento que eu tenho Eu só não faço o mesmo esquema Com uma pedaleira em si Pessoal Porque eu não tenho pedaleira Tá bom? Mas eu vou tentar exemplificar O máximo que eu puder Aqui pra vocês Galera Então olha só Selecionei um amplificador Tá? Acabei pegando um amplificador Diferente do que eu estou Acostumado Pra poder mostrar pra vocês Tudo de fato Que vocês precisam saber Então esse amplificador aqui É do próprio Amplitube Eu deixei ele todo fletado Sem nada de reverb Do amplificador Até porque eu vou usar pedais Então olha só A minha guitarra Tá entrando direto Na placa de áudio Então não tem Não tem nada conectado Aqui nesse momento Tá bom galera? Então olha só Só o som Até vou desligar o delay e o reverb Depois eu vou explicar Por que eu botei aqui no final ele Vamos ver aqui Deixa eu desligar esse cara Tá Desliguei Desliguei o reverb Os pedais que eu coloquei aqui Pra uso Estão todos desligados Menos o gate O gate eu vou deixar ligado Que o gate é só pra reduzir o ruído Tá pessoal? Como eu estou passando Pela uma placa de áudio E Aqui eu troquei de guitarra Eu peguei uma A minha TW61 Que é uma Jazzmaster Uma guitarra bem baratinha Então Pra deixar ainda mais 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 fiel ainda o som pra vocês Então aqui é o som da minha guitarra Direto na placa de áudio Com o amplificador Do amplitube Sem nada Até vou passar no afinador Essa guitarra Que ela está meio fora Então é o seguinte Mesma coisa Overdrive De primeiro estágio Tá aqui meu overdrive De primeiro estágio Tá galera Eu sempre gosto De tocar com alguma Coisinha de reverb Então eu tenho um reverb Aqui que eu liguei Ele não está tão longo Ele está um reverb curto Você viu? Ele sozinho Ah Gabriel Tem muito reverb Posso até tirar um pouquinho Pra depois não dizer Que tinha muito reverb Então ó Eu gosto de usar um reverb Curtinho Pra dar aquela molhada No som Então o som da guitarra O dedinho está gelado Vamos lá Então Voltando lá Pra aba dos pedais Então o primeiro pedal Compressor Que eu falei pra vocês Lá antes Aqui eu consigo Colocar um compressor O som da guitarra Com o compressor Como que seria Sem o compressor Pra gente ter a diferença Sem compressor Agora com o compressor Ele dá aquela colada Nas notas Pra nós Né galera Então ó Esse é o tipo De compressor Que eu imaginaria Ter lá no meu pedal board Mas eu não tenho Né Então Aqui eu consigo Montar exatamente Como eu gostaria De ter um No pedal board E aqui o overdrive Primeiro estágio Eu usei um tubo screamer Né O over screamer É basicamente A copa do tubo screamer Zerado Porque ele é o primeiro estágio Né galera Então ó Aciono ele Vai entrar um chiadinho Clássico Né Então ó Pra esse caso aqui Eu gosto de desligar O compressor Tá Porque de equipamentos Para equipamentos Pode haver mudanças Né galera Então Nesse caso aqui Eu tiro o compressor Porque ó O próprio tubo screamer Já me dá Esse voicing Que eu queria Eu consigo limpar Ele na mão Galera E olha esse som De guitarra Qualquer coisa Ah Gabriel Mas a guitarra mudou Não sei o que É isso Aquele outro Vamos lá Vou pegar a Estela Também Pessoal Acabei pegando a Estela Pra vocês terem uma noção De timbre Com a Estela Também Então olha só A Estela com esse timbre Low gain Se eu bato mais forte O low gain responde também Eu vou pegar a Estela Eu vou pegar a Estela Eu vou pegar a Estela Como que seria Uma ambiência Aqui Um som de ambiência Eu colocaria o delay Tá O delay Tá acionado Eu colocaria um pouco Mais de decay Pra aumentar a cauda Desse mesmo reverb O color Tá quase no zero Porque eu falei pra vocês Reverb grave E depois O mix Eu venho e aumento Um pouquinho mais ele Tá Bota ele um pouquinho mais Pro reverb ficar mais em evidência Então olha só A sonoridade De ambiência Aqui com a amplitura Poderia dar até Um pouquinho mais de mix Nesse delay Porque o delay Ficou bem baixinho Então olha Então olha o resultado Cara Que som bonito De guitarra Som harmonioso Tudo isso Com outra ferramenta Entendeu Então eu digo pra vocês A gente tem que só pensar Na ordem certa De como posicionar as coisas Então aqui nesse caso Como eu tô usando Single coil Até o compressor Se eu acionar Ele vai dar um corpo Pra nós Então ó Certo? A mesma sequência Compressor Overdrive De primeiro estágio Daí o amplificador Que nem eu falei Ele tá fletado E o reverb E o delay Certo? Primeiro o delay Que seria utilizado Pra fazer um solo Porque é uma grande dificuldade De muitos alunos meus E não só de alunos meus Mas como inscritos Aqui no canal Uma coisa Que eu quero mostrar Pra vocês É utilizando um amplificador Sujo Então aqui no amplitube Pessoal Eu tô usando Um mesa bug O triple rectifier Então aqui ele tá ligado Vou ligar aqui Pra vocês escutarem Então esse aqui É o som dele Deixa eu baixar um pouquinho O volume Eu vou tirar um pouquinho Daquele reverb Daquele delay Vou tirar aqui Tirei o reverb Tirei o delay Pra vocês escutarem O som seco dele Não tem reverb E não tem nada Nem nele mesmo Tem reverb Então ó Pode ver que ele não tem Muito ganho Tá meio Meio mascadinho Um timbre que eu nunca Usaria na minha vida Desse jeito Como ele tá Uma coisa Sobre qualquer efeito Que vocês forem fazer Galera Montar em pedaleira É sempre cuidar A simulação de gabinete Né Então aqui vocês tem A simulação do amplificador Tá Que tá aqui O amplificador E o gabinete Que tipo de caixa Vocês estão usando Tá Então sempre dá uma olhada Pra ver se a caixa É compatível Com o amplificador Não precisa ser compatível Tá Mas sempre cuidado Pra você estar Tirando um som legal Som de distorção Eu sempre gosto De 4 de 12 Tá 4 de 12 Ali pra mim é o ideal E na vida real Do músico Tipo no ao vivo Lá Pra quem toca Com o microfone Ligado A posição do microfone Influencia demais Galera Então tipo assim Pra quem usa Um SM57 Um microfone Direcional Tipo aqui ó Aqui eu tenho Um microfone direcional Que seria Direcional Cara Que coisa linda De se falar Direcional O que que procede Aqui tá galera Ó Eu sempre gosto De colocar ele Retirado um pouco Da boca do falante Quanto mais aqui No meio da boca Do falante No centro Do alto falante Mais agudo Vai ser o som De guitarra de vocês E quanto mais Pra borda Mais grave ele vai ser Tá Então eu sempre gosto De deixar ele aqui ó Um pouquinho antes Da borda Da borda não Do centro Do falante aqui Certo galera Então Falando disso Agora vamos voltar Aqui para o gabinete O que que eu estou usando Aqui eu dei uma compensada No agudo Porque eu achei ele Um pouco grave Então ó Configuração de grave Médio e agudo Tá desse jeito aqui Tá galera Então tá desse jeito aqui Quase flat Quase flat Beleza Não tem muito ganho Porque é o canal 1 Desse amplificador Na verdade Tá aqui o canal 3 Na verdade ó O canal 3 Tá ligado Que é o que tem Um pouco menos de ganho Se eu não me engano Tá Então Olha aqui ó Não tá no máximo Porque Eu sempre falo pra vocês Tem que ter duas nascentes De Duas nascentes Não é a palavra Mas tem que ter duas Dois pontos De ganho Então o primeiro ponto É aqui no amplificador Que já está sujo E eu venho aqui E coloco um tube screamer E o tube screamer Tá no zero Tá Então eu ligo o tube screamer Posso botar um pouquinho De ganho aqui E o tone no máximo Porque aquilo que eu falo Pra vocês ó O amplificador ele é grave Eu compenso o grave dele No booster Aqui no pedal de tube screamer Que tá empurrando ele É a mesma coisa que a gente fez Lá no começo do vídeo Que eu mostrei pra vocês Usando um estágio Com bastante grave E outro estágio Com pouco grave Entendeu? A gente compensa as coisas Então aqui ó Vocês tão vendo Tem bastante tone Com bastante agudo E pouco drive Aqui no amplificador Tem bastante ganho Entendeu? E aqui por ele ser Um amplificador mais grave 4 de 12 e tudo Eu só compensei um pouco Mas tá quase fletado Esse amplificador Certo? Vamos ver o som dele Assim como ele tá Como é que ele ficou Nossa cara Ficou muito mais ardido Olha a diferença dele Com e sem Ó Sem Agora Tu viu a diferença Que trouxe pra nós E uma coisa O gate Sempre com gate Tá? Aqui no caso Do amplitube E nas pedaleiras da vida A gente pode colocar Que não tem problema nenhum Mas agora tá comprando Pedal de gate Pra rodar no setup E não vale muito a pena Então olha só Agora Gabriel Como é que fica? O que que tu vai colocar mais? Delay e reverb O delay e reverb Pra timbre de solo Ele é a gosto Tá pessoal? Então É conforme tu gosta Tem gente que gosta Só do delay E não gosta de usar reverb Eu já gosto de usar os dois Então aqui ó O reverb que eu uso Ele é bem curtinho Ó Pode ver ó Ó Ele é curtinho Não é um reverb longo E o delay também Ele é curto E ele não é muito estabanado Ele não tem muito feedback Ó Logo ele acaba É só pra dar aquela profundidade No efeito Então O timbre de solo Que eu montei Seria esse aqui ó Deixa eu ver se tá com Um Um Couture screamer ligado Ah não tá Por isso que eu estranhei Agora olha só Vamos colocar um backing track Dá uma improvisada em cima Pra gente ver como é que ele fica Meu Olha que apareceu aqui Oficina G3 Não Sem oficina Julinha Frank Me perdoe Por essa heresia Então agora Vamos com o backing track Vamos dar um play aqui Vamos ver o que vai sair Pessoal Mesmo timbre Pode ver que ele fica Um som bem Bem comprimido Pra quem gosta de improvisar PassMissord 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 Alternando a posição do captador Pode ver que ele cola as notas Certo galera? Pessoal, então assim Pra nós finalizar aqui esse vídeo Ficou um vídeo longo Eu sei que ficou Mas é necessário, tá galera? Eu espero que você tenha gostado Que Deus abençoe a sua vida Deixa eu virar aqui a câmera agora Eu quero pedir perdão a vocês Por não ter utilizado Ferramentas adequadas Por exemplo, uma captura de tela Filmar a tela do computador Mas pessoal, quem me conhece sabe que eu levo uma vida muito corrida aqui Então eu Quanto mais prático as coisas forem Mais vídeos eu consigo colocar pra vocês Então fica aquela coisa Vocês querem mais vídeos ou querem mais qualidade? Se vocês disserem que querem mais qualidade Daí eu, cara, vocês que mandam Mas Por via de regra Era isso por hoje Eu quero que Vocês consigam aprender o mais O máximo possível Com essas dicas Por mais que são dicas simples Mas são dicas de coisas que eu uso no meu dia a dia Certo, galera? Que Deus abençoe Tamo junto E vamos pra cima Valeu!